Em 1881, Birch era o agente funerário de uma pequena cidade do interior. Fazia de tudo o que envolvia esse ofício triste, porém necessário. Fabricava os caixões, cavava as sepulturas, preparava os defuntos e os enterrava. Entretanto, para aumentar os seus lucros, Birch não hesitava em forçar os corpos em caixões pequenos. Muito menos se importava de usar material inferior para o revestimento dos ataúdes. Na verdade, Birch era relaxado, insensível e trabalhava mal. Não era uma pessoa ruim, mas era um sujeito rude, imprudente e dado a beber. Essa história em especial começa no inverno, quando o chão congelou e Birch já não conseguia cavar as sepulturas. Nessas ocasiões, os corpos eram deixados na velha catacumba do cemitério até a primavera. Durante o inverno, Birch ficava ainda mais preguiçoso. Os caixões que ele fazia ficavam ainda piores e menores do que o morto. Ele também não se preocupava muito com a manutenção da catacumba, chegando a negligenciar até mesmo a fechadura enferrujada da porta. Quando a primavera chegou, Birch cavou as covas para as nove pessoas que a morte havia ceifado durante o inverno. A luz dentro da catacumba era fraca, mas Birch tinha uma vista boa e estava certo de que o caixão que ele empurrava era do desagradável Azaf Saurier. Ele mesmo fizeram o caixão, que ficaram muito mal feitos. Aquele caixão, na verdade, havia sido destinado para o velho e bondoso Matthew Fenner, o protetor de Birch. Contudo, como havia ficado muito mal feito e desconjuntado, Birch havia feito outro, com todo o capricho, para Fenner. Colocou toda a sua habilidade e esforço no trabalho e de fato produziu um ótimo caixão. Contudo, preguiçoso e espertalhão, não se desfez do ataúde mal feito. Acabou destinando-o ao rabugento Azaf Saurier, mesmo o caixão sendo pequeno demais para ele. Saurier tinha fama de ser vingativo e de nunca se esquecer de uma ofensa que sofrera ou que imaginara ter sofrido. Bom, Birch estava arrastando o caixão de Azaf para o lado, quando um vento forte bateu a porta da catacumba, deixando-o em uma escuridão quase completa. Birch foi até a porta, mas a maçaneta quebrou-se em sua mão quando tentou abri-la. Num primeiro momento, quando percebeu que estava preso, sentiu raiva de si mesmo por ter negligenciado o conserto da fechadura. Gritou por ajuda, mas não havia ninguém por perto para ouvir. Eram três e meia da tarde, Birch tateava no escuro da catacumba em busca de suas ferramentas. Não estava assustado por estar em um lugar cercado de mortos, mas sim apavorado com a ideia de ficar preso em um local distante, por onde ninguém passava. Assim que encontrou as ferramentas, voltou até a porta tropeçando nos caixões. Martelava a porta a cegas, tentando quebrar a fechadura. Logo percebeu que o ferro não iria ceder. Uma descarga de suor frio percorreu todo o seu corpo. Mas o desespero trouxe uma boa ideia a Birch, que se lembrou que a bandeira da porta da fachada de tijolos da catacumba poderia ser alargada com as ferramentas e ele poderia se arrastar pelo vão e sair. Contudo, a única maneira de alcançar a bandeira seria utilizando os caixões. Seria necessário empilhar quatro caixões para atingir a altura necessária. Birch nem pensou sobre o... Conteúdo... De sua escadaria macabra. Apenas lamentou o fato dos cadáveres aumentarem o peso que ele precisava arrastar e levantar. Como a madeira dos caixões começou a ranger e rachar sobre o peso que sustentavam, Birch reservou o caixão do bondoso Matthew Fener para ser o último degrau, pois era mais bem feito e resistente do que os outros. Mesmo no escuro, não foi difícil encontrar o caixão do velho Fener, pois era menor do que os outros. Bom, pelo menos foi isso que Birch achou. Subindo na sinistra escadaria, Birch começou a golpear os tijolos, ansioso para sair daquela câmara da morte. A noite caiu, mas Birch ainda não havia conseguido alargar a abertura o suficiente. Já era mais de meia-noite quando Birch achou que daria para tentar passar pelo buraco que havia aberto na parede. Então escutou o som característico de madeira rachando. Sua escada não aguentaria por muito tempo. Tomou o impulso para alcançar o buraco, mas a tampa do caixão embaixo dele cedeu e Birch fincou os dois pés sobre a cabeça do catálogo. O cheiro ofensivo de degradação impregnou o ar e ele teve que se esticar para alcançar a saída. Começou a puxar seu corpo pesado, quando sentiu alguma coisa agarrar seu tornozelo e sem saber direito o motivo foi dominado por um terror que ainda não havia sentido naquela noite. Mas em vez de ficar paralisado pelo medo, a emoção agiu como um combustível e o agente funerário encontrou forças para puxar o seu corpo na direção da abertura. Enquanto isso, esperneava o máximo que podia para tentar se livrar daquilo que o agarrava. Nessa movimentação sentiu algo cravar em seu tornozelo, sentindo dores terríveis. Com o último esforço, Birch conseguiu içar seu corpo até a abertura, caindo pesadamente do outro lado. Estava livre, mas debilitado. Não conseguia andar e seus tornozelos sangravam terrivelmente. Birch precisou se arrastar até a casa do zelador do cemitério. O homem o ajudou a entrar e mandou chamar o doutor, pois além dos ferimentos, Birch parecia delirar. Quando o médico chegou, tirou meias e sapatos, expondo os tendões de Aquiles dilacerados do paciente. Fez várias perguntas a Birch enquanto fazia os curativos. Impressionado com a história confusa e assustadora do agente funerário, decidiu pegar uma lanterna e ir, ele mesmo, averiguar o que havia acontecido na catacomba. Não demorou a retornar, e entrando na cabana do zelador, quase sacudindo Birch pelos ombros, o médico disse. Era o caixão do amargurado Azaf que estava no topo da pilha, e não do velho Fenner. Eu sabia, Birch. Conhecia os dentes dele. Faltavam os dois dentes da frente. Exatamente como as marcas de mordida do seu tornozelo. O corpo de Azaf já estava bem decomposto, mas a expressão de vingança... Você sabia como ele era vingativo, Birch? Aquele homem era a encarnação do diabo. Tudo pra ele era olho por olho. Por que você fez isso, Birch? Ele era um canalha e não um cubo por colocá-lo naquele caixão pequeno. Mas você sempre exagera, não é? Eu nunca vou conseguir tirar aquela imagem da cabeça. Você deve ter esperneado muito porque o caixão de Azaf estava no chão. O crânio estava rachado, o corpo revirado. A cabeça quebrada e meio decomposta de Azaf revirou meu estômago. Mas quando eu vi o que você fez, Birch, fiquei enojado. Você cortou os pés do cadáver para que ele coubesse no caixão menor. E aí A CIDADE NO BRASIL